A seguir nós vamos mostrar o exemplo de superação de uma jovem de Marau que depois de perder 80 quilos passou a acumular faixas de concursos de beleza. A nossa equipe conta agora uma história de superação. Depois de emagrecer 80 quilos, uma jovem de Marau coleciona faixas em concursos de beleza. Nas fotos, já é possível ver que a Sabrina deixou alguns quilos pelo caminho. E ela não vai esquecer das dificuldades do tempo em que pesava 140 quilos. O mais difícil eram as coisas mais simples da vida, né? Amarrar um tênis, subir uma escada, passear com os cachorros, ter uma vida ativa normal, né? Comprar roupa, né? A gente não costuma falar desse fato também, mas você vestir também era muito difícil, era muito complicado. A mudança começou com uma cirurgia bariátrica em 2012. Durante um mês, a dieta era só líquida e nos meses seguintes, muitas restrições. Em pouco mais de um ano, ela perdeu 80 quilos. 30 a mais do que a meta inicial. Pra isso, muita superação. Então eu saí do centro cirúrgico, da mesa cirúrgica, pesando exatamente o que eu entrei. E foi depois daí que eu tive a oportunidade de me ajudar. Então foi atividade física, dieta, acompanhamento nutricional, né? Muito importante. E ao lado do noivo Igor, ela mostra com orgulho a realização de um sonho. Aliás, mais de um. Hoje, ela que é blogueira e compartilha sua história de vida na internet, coleciona 10 títulos em concursos de beleza. Aos 24 anos, já foi rainha italiana de Marau, conquistou o concurso de beleza Turismo do Estado e foi Miss Universo Rio Grande do Sul. O mais recente veio no mês passado. Ela é a embaixatriz italiana no Brasil. Esse é o calção que a Sabrina entrou para a sala de cirurgia. Quase três anos depois, ele é o dobro do tamanho que ela usa hoje. Mas de lá para cá, não foi só isso que mudou. E as perdas desse tempo? Só de peso, já que ela aprendeu que a força de vontade pode superar qualquer barreira. Mas é nunca desistir, né? Sempre tentar, nunca se contentar, né? Porque às vezes a gente está num estado de comodismo, que a gente não enxerga o perigo, o perigo constante que a gente está passando com o corpo obeso. E se dedicar, né? Eu sempre uso três palavras, assim, que é o essencial, que é foco, força e fé. Então, tu tendo foco, força e fé, tu com certeza vai atingir não só o que tu busca com o corpo, mas tudo na vida, né? Foco nos objetivos, fé em si mesmo e muita força de vontade. Nós retornamos amanhã. Uma ótima noite a todos.